A importância do ler para todos é fantástico. Hoje nós estamos aqui na Biblioteca Pública do município de Sapezal para fazer a entrega de prêmios sobre a leitura, o ler, que é bastante importante. John, mas eu quero falar com o John aqui para a gente. John que foi o idealizador das camisas, das camisetas. John, pode pegar para a gente a importância de tudo isso aqui. Olha que maravilha. Como surgiu essa ideia, John? Na verdade, como é a biblioteca, é tudo literatura, a gente pensa logo em uma coisa colorida, sem limites, vamos dizer assim. Aí eu pensei na ideia de livros, uma cor não muito forte, mas leve. E eu fui colocando e saiu isso aqui. Obrigado. Está bom, John? John é o idealizador, o cabeça pensante dessas coisas. Então, está aqui. Foram entregues aí para várias pessoas que foram leitor do mês. Isso é importante. E você? Já começou também? Ainda não? Então, aproveite esse projeto aqui da Biblioteca Pública do município de Sapezal. É muito importante. Eu dedico esse prêmio à minha filha, a Betina. Ela tem sete anos e ela é a mais interessada sobre a leitura. A gente fez a carteirinha e está aqui na biblioteca todas as semanas buscando livro para ela. Ela está no primeiro ano e ela tem um apreço muito grande pela leitura. Bom, o dom de ler é importante. Há poucos minutos a gente falava que é uma viagem no tempo, né? Sim. A gente viaja sem mesmo sair do lugar, né? Além da leitura desenvolver, né? A coordenação, a mente, né? Deixar a criança também, não só criança como adulto, né? Mais atento, mais atualizado. E o projeto aqui da Biblioteca, o que você pode falar sobre isso? Ah, é muito bom, né? A criança, não só criança, né? Todas as pessoas que têm acesso à biblioteca têm acesso a um acervo muito grande, né? De livros, né? Para se interar sobre vários assuntos, né? Então é hora de comemorar. Sim, de comemorar. E eu dedico a ela. Esse prêmio é dela, da minha filha. Ganhar um prêmio voltado à sabedoria, consciência, nem só os adultos lêem, crianças, que eu leio todo mês. É um prêmio bem interessante, não só para mim, mas para meu filho que pega livro aqui na biblioteca e lê muito. E consegue viajar sem sair do lugar, né? Com a sabedoria da leitura. Então isso é muito importante, não só para você, como para toda a família, né? Isso, sim. Quem envolve todo mundo, aprende um pouquinho. A Biblioteca Pública Municipal Centro do Saber tem este incentivo, né? Esse fomento à leitura, que está assegurado no nosso plano municipal de livro, leitura e literatura, que é premiar os leitores destaque do mês. Então nós premiamos o primeiro e o segundo lugar. É uma forma da gente estar falando a importância dele para a biblioteca, a importância que ele está dando para a vida dele enquanto pessoa, enquanto cidadão, o que quer o melhor, quer buscar esse conhecimento. E aqui, como a gente tem um acervo muito bom, né? Sempre buscamos atualizar com dicas das pessoas, da comunidade, dos professores. Então, quando tem uma dica de livro e nós não temos esse acervo, a gente procura comprar para ter à disposição da nossa população. E outra grande parceira nossa é a professora Terezinha Daniel, que também já foi premiada como leitora do mês. E ela tem um projeto, né? Que ela dá aulas particulares para alunos com um pouco de dificuldade de aprendizagem. E ela tem a nossa biblioteca como essa grande fonte de leitura. E ela busca livros aqui semanalmente para os seus alunos. E ela nos relatou e pediu para a gente compartilhar com a comunidade, que é uma coisa muito importante, de um aluno especial que ela tem. Todos são especiais, mas esse ele tem uma apraxia do autismo. Então, ele tinha muita dificuldade em ler. E através dos livros que ela busca aqui na biblioteca, essa leitura constante que ela dá com esse aluno, esse apoio, esse fomento, ele está lendo e nesse mês ele já conseguiu estar no campo de trabalho. Então, a biblioteca fica muito feliz, né? Nós, a equipe da biblioteca, ficamos muito felizes de saber que estamos tendo frutos e um resultado dessa grande parceria que temos com professores, com a comunidade, que prestigia esse espaço físico, levando para casa o seu livro para fazer uma boa leitura. E também agradecemos a parceria de vocês, né? A biblioteca está aqui à disposição e contamos sempre que nunca falta essa parceria conosco.